Música Que Jesus se aproxime e comece agora Filho, não tema as lutas A vitória tua vem aos meus pés chorar Chora, chora, chora Chora com o peço da cruz Chora, mas não desanime Pois já se aproxima deste valor Chora, chora, chora Chora com o peço da cruz O crente verdadeiro caminha chorando aos pés de Jesus Música Se sua cruz é pesada Se a caminhada difícil está Se há pedras no caminho É muito desvio que se incomoda Se neste momento difícil Parece que tudo vai se acabar Ouça Jesus te chamando Não tema seu filho Vem aos meus pés chorar Chora, chora, chora Chora, chora Chora com o peço da cruz Chora, mas não desanime Pois já se aproxima deste amor Chora, chora, chora Chora com o peço da cruz O crente verdadeiro caminha chorando aos pés de Jesus O crente verdadeiro caminha chorando aos pés de Jesus Música 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 Eis que cedo venho E o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo as suas obras E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja Música Igreja amada Se prepare Porque breve eu venho te buscar Já estou balançando a figueira E muitos frutos fora E muitos frutos fora vão lançar Quando chegares As botas do cordeiro As botas do cordeiro Com teu senhor A mesa te assentares E aquele belo hino de vitória Oh igreja Alegre de martes do cedo Alegre de martes do cedo Alegre de martes do cedo Não sabes quanta dor tem o passado Para te dar a coroa de luz Quando chegares às bodas do cordeiro Com teu Senhor A mesa te assentares E aquele belo hino de vitória Oh igreja, alegremente vais cantar Quando chegares às bodas do cordeiro Com teu Senhor A mesa te assentares E aquele belo hino de vitória Oh igreja, alegremente vais cantar Oh igreja, alegremente vais cantar Quem sabe alguém te magoou Causando tantas feridas Que o tempo não apagou Mas as marcas são mesmo assim Elas vêm para ficar Olhe nas mãos de Jesus Nunca vão se apagar Mas hoje é o teu dia Ele vai te responder Feche agora os teus olhos E você vai ver O anjo está trazendo Uma bênção pra você Acontece, acorde-se No sangue de Jesus Acorde-se Acorde-se No sangue de Jesus Acorde-se E graça nesta luz Ele despeda-se A lança Abre a porta E corta o braço Em nome de Jesus Não há o que não faço Levante agora as suas mãos E as correntes vão cair Essa intenção de Deus Que está sobre ti Mas hoje é o teu dia Ele vai te responder Feche agora os teus olhos E você vai ver O anjo está trazendo Uma bênção pra você Anjo comigo agora No sangue de Jesus Acorde-se 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 No sangue de Jesus Acorde-se E graça nesta luz Ele despedaça a lança Abre a porta E corta o braço Em nome de Jesus Não há o que não faço Levante-se Levante agora as suas mãos E as correntes E as correntes vão cair E as correntes vão cair E as correntes vão cair Vai ter o Espírito Santo Vem movimentar as águas E recebe o nosso canto Deus é o Senhor Deus é Pai Unipotente Deus é Pai Unipotente Que falou com Abraão E se tu tiveres fé Vai falar contigo Meu irmão Se saís a beira do tanque Dessa hoje tenha fé O anjo está movimentando O anjo está movimentando as águas No tanque de Siloé Pai Filho Espírito Santo Pai Filho Espírito Santo Vem movimentar as águas Filho Santo Pai Filho Espírito Santo Pai Filho Espírito Santo Vem movimentar as águas E recebe o nosso canto Deus é Providência Senhor que te sara Pois Ele é poder Pouco consumidor Jesus é o leão A roça de Saró Vesco das nossas almas É o nosso pastor O Espírito Santo Está movimentando As águas no tanque de Siloé Quem no tanque se molha Suenos vai embora Direto pro inferno De Macharrel Pai Filho Espírito Santo Pai Filho Espírito Santo Vem movimentar as águas As águas no tanque de Siloé Quem no tanque se molha Suenos vai embora Direto pro inferno De Macharrel A igreja peregrina É neste mundo aqui Igreja que luta contra o tentador Igreja que deseja um dia partir E na terra suporta tamanhos horrores Igreja perseguida O Pai Celestial Te manda dizer Cada alma que é tua Resgatas com choro Aumenta lá no céu O teu lindo tesouro Pois nem dinheiro, nem bronze Nem prata e nem ouro Pagará o que Deus preparou pra você Igreja preciosa És vitoriosa Então por que choras? A sua morada Está no céu preparada E lhe vai embora Pois te está sinalada E comprada com o sangue de Jesus Tu és consagrada Pra subir com Cristo Ao céu de luz Saibas que o inferno Nunca poderá Tomar o que é teu No céu de luz Frutarás de riquezas divinas Tu és a menina Dos olhos de Deus Igreja preciosa És vitoriosa Então por que choras? A sua morada Está no céu preparada E lhe vai embora Pois te está sinalada Encontrada com o sangue de Jesus Tu és consagrada Pra subir com Cristo Ao céu de luz Saibas que o inferno Nunca poderá Tomar o que é teu No céu de luz Frutarás de riquezas divinas Tu és a menina Dos olhos de Deus Saibas que o inferno Nunca poderá Tomar o que é teu No céu de luz Frutarás de riquezas divinas Tu és a menina Dos olhos de Deus Eu não sei o que é teu Eu não sei o que é teu Eu não sei o que é teu Amigo O que se passa em sua vida Neste momento Quero saber qual a razão Do seu lamento Porque chora às vezes Sem saber porquê Se não entendes Que por você um dia alguém Muito chorou Para dar vida A sua vida se entregou Pra que tu fosses tão feliz Como eu sou Deus te ama E não entende O que ele quer contigo Apenas abra O teu coração Amigo E deixa ele Tomar conta De você Se não entendes Ouça agora o que eu tenho Pra contar Em minha vida Um dia ele entrou E uma nova Tria Tua Então É Diz Irmão Se hoje posso deste jeito Te chamar Vejo que deixaste Cristo Penetrar E fazer morada No seu coração Agora Agora entendes E reconheces Como é grande O amor De Deus Só por nos amar Entregou O filho Seu Hoje vejo que és feliz Assim como eu Deus te ama Agora entendes O que ele quer contigo Já mais deixou Ou abandona um filho Sozinho Por isso sempre Toma conta De você Felicidade Você me mostra Tudo isso Em seu olhar Em sua vida Vejo que ele entrou És uma nova criatura Como eu sou Vejo um anjo passeando No meio desta igreja E os crentes E os crentes glorificando Sentindo sua presença Sinais de maravilhas Fogo em conta do altar Tudo isso acontecendo É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus O fogo aqui desce Os crentes aquecem É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Jesus batizando E os enfermos durando É poder de Deus É poder de Deus Eu vejo línguas de fogo Pousando sobre os crentes Sinto sobra sobre nós O santo vento O santo vento O santo vento veemente Todos estão a sentir O Senhor nele socar É algo tão glorioso É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus O fogo aqui desce Os crentes aquecem É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Jesus batizando E os enfermos durando É poder de Deus Não sei se o céu baixou Ou se a igreja está subindo Só sei que este calor Toda a igreja está sentindo Mistérios, línguas estranhas Todos falam sem cessar É algo maravilhoso É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus O fogo aqui desce Os crentes aquecem É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Jesus batizando E os enfermos durando É poder de Deus Jesus batizando E os enfermos durando É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Um inocente caminhava Uma cruz ele arrastava E de nada reclamava Uma coroa de espinhos É poder de Deus 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 Foi no Calvário Que por nós É poder de Deus É perdoa O rescatar Nesta hora ele morreu E o sol escureceu E a terra então tremeu Foi pelos pecados meus Foi no calvário Que isso aconteceu Foi no calvário Que por nós ele sofreu Foi no calvário Pra perdoar os pecados meus Foi no calvário Que por nós ele morre E por nós ele morre Foi no calvário Davi dispõe a pelejar contra Golias Um incircunciso inimigo de Israel Quem viu Davi aquele jovem tão tranquilo A enfrentar um brutamonte tão cruel Olhando as coisas pelo lado material Jamais Davi teria chance de escapar Porque Golias era um forte guerreiro Porém Davi tinha um Deus pra confiar Saúl temendo Saúl temendo a derrota de Davi E ofereceu As armaduras de luta As armaduras de luta Davi vestindo aquela roupa tão pesada Ficou sem jeito E não conseguiu E não conseguiu caminhar E não conseguiu caminhar Agradeceu a gentileza de Saúl Pegou sua funda e cinco pedras que escolheu Saiu correndo rumo ao campo de batalha A encontrar com o gigante A encontrar com o gigante viristeu Quando Golias viu Davi se aproximando Ficou furioso e começou a blasfemar Será que não existe homem em Israel Para que mandem o menino me enfrentar Não sou um cão para que venha a mim com paz Hoje darei sua carne e as aves dos céus Davi me disse Vem sua espada, lance e escudo Eu vou a ti em nome do Deus Israel Este duelo curou frações de segundos Davi feriu o comandante, filho e seu Com uma pedra bem fervente em sua pronte Golias caiu e ali mesmo pereceu E o exército inimigo retirou-se E Israel venceu em nome do Senhor Davi levou a cabeça de Golias Como troféu pela vitória que ganhou Davi levou a cabeça de Golias Como troféu pela vitória que ganhou Já faz muito tempo que lá na Judéia A alegria chegou Foi lá em Belém, numa estrebaria Nasceu o Salvador O menino tão pobre, seus pais sem dinheiro Mas ninguém se portou Por que não sabiam Por que não sabiam quem ia nascendo o Rei e o Senhor? Por que não sabiam quem ia nascendo o Rei e o Senhor? Porém perseguido por ser enviado Pastores no campo, também avisados Até o fim da terra, alegria chegou Que ia nascendo o Rei e o Senhor Depois que cresceu e pelos judeus já foi condenado Por morte de cruz Morreu meu Jesus, não tendo pecado Seu sangue inocente lavou minha mente Fui purificado É por isso que eu canto É por isso que eu canto Louvando o Seu nome Por ter me salvado É por isso que eu canto Louvando o Seu nome Por ter me salvado Porém perseguido por ser enviado Pastores no campo, também avisados Até o fim da terra, alegria chegou Quem ia nascendo o Rei e o Senhor Por ter me salvado Por ter me salvado Por ter me salvado Por ter me salvado Pastores no campo, também avisados Até o fim da terra, alegria chegou Quem ia nascendo o Rei e o Senhor Que ia nascendo o Rei e o Senhor Legenda Adriana Zanotto